Aviso, o áudio da primeira parte do vídeo foi perdido, então ele será dublado pelo próprio Dom Vitor a partir de agora. Olá, bem-vindos ao Allomorph de novo. Eu achei que tinham visto o meu clone aqui por estas bandas e eu vim atrás de novo, mas pelo visto ele não está mais aqui. Bom, hoje nós falaremos de verbos intransitivos. Verbos intransitivos, como deveis lembrar do vídeo anterior, e se não foste vê-lo ainda, vai agora. Verbos intransitivos são como os verbos que só tem o sujeito intransitivo, ou S, e no português, assim como em outras línguas, temos algumas categorias de verbos intransitivos, especialmente duas. Nós temos os verbos inacusativos e os verbos inegativos, e pelo nome deles vocês podem dar um chute do que significam. Os verbos inacusativos tem o sujeito que age como objeto da frase. Marcamos-los como S, O. E os verbos inegativos tem o sujeito que age mais como agente mesmo, como o sujeito transitivo da frase e nós marcamos-la com S, A. Então, os verbos inacusativos são aqueles que não têm volição envolvida. O sujeito é também o paciente da cena, é quem está recebendo a ação. Como, por exemplo, no verbo cair. A pessoa só cai. E nos verbos inegativos, normalmente nós temos uma volição. Então, ele falou. O verbo falar tem uma volição. A pessoa foi lá e quis falar. Isso é um verbo que age como sujeito, sujeito sempre, e um verbo inegativo. É basicamente essa a diferença. Os verbos inegativos, portanto, os que agem sempre como sujeito, eles têm uma volição no negócio. Por exemplo, o verbo correr. A pessoa corre, ela corre porque ela quer. Então, ela está sendo o agente, a pessoa que está fazendo a situação. Ela está fazendo. Ao contrário dos verbos inacusativos, onde cair, que a pessoa também sofre a ação, ao mesmo tempo que ela realiza a ação. Por que isso é importante? Bom, isso é importante porque em línguas como italiano e francês, nós marcamos o passado próximo com verbos auxiliares específicos pro inacusativo e pro inergativo. Por exemplo, vamos usar os mesmos exemplos que eu usei em português. O verbo cair como inacusativo e o verbo correr como inergativo. Em italiano, para nós dizermos ela caiu, nós dizemos que ela é caduta. Ou seja, nós usamos o verbo ser, o verbo essere, para marcar o passado dos verbos inacusativos. E se fosse ele, seria ele é caduto. E se fosse o plural masculino cadute e se fosse o plural feminino cadute. Agora, para os verbos inergativos e para os verbos transitivos, nós usamos o verbo ter ou avere para o passado. Então, nós temos ela correu, lei, acorso, acorso, o verbo avere. Então, é basicamente isso. Nós usamos verbos diferentes dependendo da classificação do verbo. E no caso do verbo avere, o participo passado que o acompanha acaba por ser sempre o. Então, ela não acorça. Isso não existe, ela acorçou. Mas, enfim, esse episódio foi rapidinho enquanto eu procuro o meu clone. Só para dar uma visão geral sobre verbos inacusativos e inergativos que eu fiquei devendo. E agora eu tenho que voltar à minha busca. Bom, como sempre, curta esse vídeo. Compartilha nas redes sociais. Nos siga também nas redes sociais. Entre no grupo do Facebook, do Alomorp. Lá, bom, os vídeos são postados, nós postamos memes, enfim. Muitas coisas. Comenta qualquer coisa embaixo. Se não fores inscrito, se inscreve no canal. E, como sempre, salve!